Vamo simbora! Quando eu ensino meu pingo de lei Eu me sinto um rei no meu chucro trono Cortando conchilha, trilhando invernada Topando a parada com garbo e entono Num tranco campeiro me vou bem montado Pois o meu bragado é de parar rodeio Saiu assobiando uma marca floreada Que vai do letado ao tilintar do freio Assim me reface, faço meu serviço Eu macho um feitiço sob o céu azul Valenteando a vida, vou sem muito luxo Pois nasci gaúcho nos pagos do sul Assim me reface, faço meu serviço Eu macho um feitiço sob o céu azul Valenteando a vida, vou sem muito luxo Pois nasci gaúcho nos pagos do sul Sou um de um campeiro que conhece a luta E sabe da disputa em toda sua essência Pois trago a encravada em minhas entranhas Alma da campanha e o jeitão da querência Acabordeiro ofício do pão, passo lindo Meia coitado em minhas entranhas Meia coitadino que o mau tempo escora Mangueira, meia coitado em minhas entranhas Mangueira, galpão e um fundão de campo É onde eu acampo pras líderes da espora Assim me reface, faço meu serviço Eu macho um feitiço sob o céu azul Valenteando a vida, vou sem muito luxo Pois nasci gaúcho nos pagos do sul Assim me reface, faço meu serviço Eu macho um feitiço sob o céu azul Valenteando a vida, vou sem muito luxo Pois nasci gaúcho nos pagos do sul E marca, lindas Selamo o feixão da porteira, moça Assim me reface, faço meu serviço Assim me reface Eu não sei Obrigado.